Pô, cara, tô feliz de estar aqui, cara, um lugar incrível, uma energia fenomenal, já vesti a camisa e tamo junto, não tem nada melhor e mais gratificante que ver essa criançada sorrindo, obrigado pelo convite, vou voltar. Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita, no gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz, ah meu Deus, eu sei, eu sei, que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz, ah meu Deus, eu sei, eu sei, que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita e é bonita. A quem fale que a vida da gente é um nada do mundo, é uma curta, é um tempo que nem dá um segundo, a quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do criador, numa atitude repleta de amor. Cantar, cantar, a beleza de ser um é que ela brinque Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida que ia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Me ver e não terá vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar A beleza de ser um é que ela brinque Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida que ia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Me ver e não terá vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar A beleza de ser um é que ela brinque Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida que ia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarido, espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é novo e foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Cuidado, meu Deus, eu sou feliz e agradeço com tudo o que tem Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Se não tenho tudo o que preciso Pouco que tenho firme De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos e bacacos já vou eu E sou feliz e agradeço com tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarido, espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é novo e foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar 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 Sou feliz e agradeço com tudo o que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Com o que tenho eu vivo De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Deixa rolar Aos trancos e bacacos já vou eu E sou feliz e agradeço com tudo o que Deus me deu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vai, vai, deixa a vida me levar Vai, vai, deixa a vida me levar Eu vou agradecer a todos pelo astral Tudo de bom que foi passado pra cá Eu vou agradecer a todos pelo astral